Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O que podemos aprender com Lúcifer, que se recusou a colocar Deus em primeiro lugar? Às vezes, esperamos que tudo esteja perfeito com nossas finanças e nossas vidas antes de sermos fiéis em nossos dízimos e pacto. Dizemos para nós mesmos, se as circunstâncias estivessem favoráveis, eu com certeza estaria colocando Deus em primeiro lugar. Se eu fosse promovido, se as taxas de juros fossem mais baixas, se eu me sentisse mais perto de Deus, se, se... Um dos mais belos e poderosos anjos viveu em um ambiente perfeito, onde via Deus todos os dias. Mas isso não foi suficiente para ajudá-lo a permanecer fiel. Permanecer fiel é uma decisão que deve ser feita de forma pessoal, independente das circunstâncias que estejamos vivenciando. Lúcifer era orgulhoso demais para colocar Deus em primeiro lugar. O ego dele era importante demais para tal. Ele queria se tornar seu próprio Deus, fazer suas próprias regras e tirar o máximo proveito da vida, sem Deus interferindo em sua liberdade. Por que Deus deveria obter o melhor de sua adoração e serviço? Esses motivos ainda estão enraizados nas nossas dificuldades em colocar Deus em primeiro lugar em nossos dízimos e pacto. Nosso ego e nossas necessidades constantemente tentam atrapalhar. Pensamos em nós mesmos e em quanto dinheiro precisamos em vez de pensar na igreja. Argumentamos, Deus não precisa desse dinheiro, a igreja tem o suficiente. Por um lado, esse pensamento está correto. Deus e a igreja não estão desesperados por nosso dinheiro. Mas o fato é, nossa contribuição não tem tanto a ver com a necessidade, mas com virtudes espirituais, como gratidão, honestidade, fidelidade e submissão a Deus e a sua palavra. Deus é Deus e nós não. Em parte, Deus exige de nós o dízimo e ofertas para nosso próprio benefício. Nosso dízimo e pacto são um grande antídoto para a ganância e o egocentrismo. Por outro lado, eles nos ajudam a direcionar nosso coração para o céu e as coisas espirituais. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, disse Jesus. Esperar pelas circunstâncias perfeitas é com certeza uma forma de evitar colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Deus nos chama hoje para entregarmos nosso ego em suas mãos e permitir que ele abra as portas do céu com bênçãos. Lúcifer se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. As consequências foram terríveis para ele, assim como para os anjos e a humanidade. O amor de Deus nos inspira a colocar seu reino em primeiro lugar, enquanto o exemplo de Lúcifer serve de aviso para nós. Ao devolvermos nossos dízimos e o pacto, sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.